olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites para ptv também para ptn e coruja do dia de hoje né dia 12 de fevereiro de 2019 hoje é o dia do elefante e do touro está cheio de nelore ali ó tudo desconfiado aqui porque eu estou aqui tudo bem então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje vou voltar aqui a cama aqui de fora deu águia na cabeça aliás de uma vez cruz aí ó águia no segundo prêmio né então aqui dá uma 520 do cachorrão aí 250 do galo essa 706 dá uma 670 aí do porco 760 do jacaré 278 do peru aí ó dá uma 782 do touro 287 do tigre essa 739 973 937 essa meia 774 aqui ó 647 aí do elefante 746 aqui dá uma 998 aí da vaca aqui dá uma 620 aí do cachorrão a 260 e do jacaré 329 932 do camelo 923 da cabra 447 essa deu para dar um talinho aí foi que nós passamos ontem né meu amigo tá ciso também ganhou ela tá bom então a 477 do peru 371 173 do pavão 137 do coelho essa 326 aqui ó 362 do leão 236 da cobra aqui ó 915 da borboleta 224 da cabretinha 422 eu julguei a 422 só que deu em tudo 2 né essa 120 aqui ó 210 do burro 201 do avestruz cabretinha com tudo 2 aí ó meu amigo baiana que gosta deve ter enchido talo aqui dá uma 186 aí do tigrão 618 do cachorro 374 aí do pavão 4 aliás 347 também do elefante aqui ó viradinha boa 114 da borboleta 141 do cavalo aqui ó 087 do tigrão 870 do porco 780 do peru 325 325 aí do carneiro aqui ó 735 da cobra beleza então ó de acordo aí com os resultados eu vou de viado aí com 96 burro com 10 tigre com 88 47 do elefante e o 15 da borboleta então ó viado burro tigre elefante e borboleta essas daí são as centenas ó tá aí ó alguns duques de dezenas e também alguns ternos de grupo vamos pra roça hoje que eu quero armar uns anzolinhas aí que eu tô afim de comer uma treirinha mais tarde eu mando um jeito de armar uns anzol então tá aí ó 0396 do viado 610 do burro 0188 do tigrão 0147 do elefante e 0915 da borboleta então aí tá aí os palpites então pra ptv ptn coruja e nós estamos aqui ó na roça tranquilo muito bom ó ó a borboleta pareceu um burro aqui ó aqui ó olha só quem sabe é ela com 915 tá bom borboletinha bom ó ai valmir não abandone a sua 915 ó 615 mas eu estou de olho nessa 915 forte abraço a todos e boa sorte